Agora eu posso te dizer que tá tudo pronto. Tá pronto, é? É mesmo? Cada um na sua. All right? Que tal estou? Maravilhosa! Nossa, Ivete, que vestido é esse? Estou maravilhosa, como sempre. Vendo assim, vestido? Até que leva jeito. De gente. Você tá exagerando, não, Adem? Afinal, é só uma festa. É mais do que isso. Eu quero comemorar o dia de hoje. Vai ser uma festa inesquecível, Adem. Quero me divertir muito. Estão, hein, Adem? Quer dançar? Dançar? Está feliz, se divertindo. Pessoal, nós vamos fazer um brinde agora. Me veja um drink especial. Eu quero um birinite assim, assim, porreita. Parabéns. Parabéns do nosso convidado. E nós vamos fazer uma surpresa pra ele. Parabéns pra você! Quer um pedaço de bolo? Com tanta fome que eu sou capaz de comer tudo Agora esse bolo tá uma delícia, hein? Se melhorar, estraga Você tá feliz? Yes! Mas feliz demais da conta Quem tem amigos, nunca fica sozinho